É um shotzinho gostoso rapaz Fiquei sabendo pela boca do povo que você tá bem Sem ninguém e eu sofrendo Tentando me convencer que eu tô bem também Você pediu um tempo pra pensar na vida E umas férias desse nosso amor Nem teve o pam-pam-pam-pam na despedida Dobrou a esquina e nunca mais voltou Se ela não vier, eu vou Eu tô de mala pronta pra buscar o meu amor Mas se ela me disser, espera Meu coração já tá faz tempo na janela Se ela não vier, eu vou Eu tô de mala pronta pra buscar o meu amor Mas se ela me disser, espera Meu coração já tá faz tempo na janela Ai, 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 vem cá menina devolver a minha paz Ai, 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 vem cá menina devolver a minha paz Você pediu um tempo pra pensar na vida Você pediu um tempo pra pensar na vida E umas férias desse nosso amor Nem teve o pam-pam-pam na despedida Dobrou a esquina e nunca mais voltou Se ela não vier, eu vou Eu tô de mala pronta pra buscar o meu amor Mas se ela me disser, espera Meu coração já tá faz tempo na janela Ai, 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 ai Vem cá menina devolver a minha paz Ai, 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 vem cá menina devolver a minha paz E aí, sanfoneiro, tem que devolver a paz pra ela, viu?